Olha, gente, mais uma baleia apareceu em Barra Velha. Vamos falar ao vivo com o repórter Luan Vozniak, que tem mais informações. Boa tarde, Luan. Desta vez, o animal já estava morto? Isso mesmo, Elber. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Essa baleia foi encontrada ontem pela manhã na Praia do Tabuleiro, por pessoas que passavam pelo local. O animal já estava em avançado estado de decomposição e, por conta disso, nem a necrópsia deve ser feita. Apenas um exame de DNA vai ser realizado pela equipe de Oceanografia da Univale para tentar identificar a espécie do animal. Nós entramos em contato com a Defesa Civil agora pela manhã, que informou que ainda não há uma previsão de quando ela deve ser retirada do local, principalmente em função da maré alta e também porque não foi definido o local para onde ela deve ser levada. Já a baleia jubarte, que a gente mostrou na semana passada, que também foi encontrada em uma praia de Barra Velha, na Praia da Península, essa já passou por uma necrópsia e, nos próximos dias, deve ser apontada a causa da morte do animal. Essa baleia da espécie jubarte foi encaminhada para o aterro sanitário.